Everaldo contra Marcelo Lomba, Everaldo bateu! GOOOOOOOL! Everaldo pra Chapecoeto, jogou no Everaldo, protegeu pra girar, puxou pra esquerda! GOOOOOOOL! 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 De novo, do artilheiro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gol da Chape, a Chape empata, 36 minutos de jogo na Arena Condá, bem no cantinho, e o Everton arriscou o outro lado, no cruzamento, na direção do Everaldo, Everaldo de cabeça, gol, é da Chape com esse Everaldo, o artilheiro, na sua primeira, cruzamento, toque de cabeça no cantinho, lá dentro, gol da Chape, e é do artilheiro, é do Everaldo, no primeiro lance do jogo, de cabeça, pimba, lá no cantinho, o goleirão se esticou todo e não conseguiu. Para que o Renato fique maluco com o time, Everaldo, jogadaça, bateu, gol, olha, O artilheiro isolado, toma distância, partiu para a bola, Everaldo, gol, o da Chape! Soltou a bomba no pênalti, firme na bola, no canto direito, não deu para o Vladimir, e achou na bola, Autorizado, partiu para a cobrança, gol! Larga as passadas, cruzamento, Everaldo, lá dentro, gol! Da Chape, da Chape, da Chape, e é dele, do Everaldo, mergulhou na bola, um peixinho! Valendo, Henrique Almeida, limpou para bater de direita, Everaldo, gol! Do artilheiro Everaldo! Tendo esse ataque, tocou a bola de cabeça no Everaldo, pedalou, Everaldo segurou, está na área! Gol! Gol! Da Chapecoense, Everaldo, camisa número 77, 30 e... Primeiro do Kajer, para Everaldo! Gol!